Com um forte abraço do amigo de tantas excursões cinegéticas. Cinegética sabe o que é um termo científico? Eu vou estar aqui de caçada, hoje está proibido. Então eu botei excursões cinegéticas. A cinegética é a arte da caça. Era uma arte. Piar um iambu, uma coco, espiar no puleiro, era uma arte. E a caça, quando nós praticávamos, era um esporte. Embora muitos não obedeciam, não tinham as leis, as leis de caça. Muitos não observavam as leis. O que podia matar, o que não podia matar. E o período ia de maio a agosto, a maioria não obedecia. Nós fundamos o clube para a turma obedecer, para fazer obediência das leis. Hoje está proibido, é criminoso, sujeito a cadeia. Sabe que essa época da desova, ou da, como é que se diz, acasalamento? Malminho. Agora vem aqui tucano, vem araquão. Sim, sim, eu tenho as duas lá em casa. É? Aqui também vem duas, mas vem maior parte quando tem jabuticaba. Ah, e lá em casa eles não comem a jabuticaba. E vem aqui por causa da jabuticaba. As araquãs? As araquãs. Os tucanos não, os tucanos vêm aí para trás de filhotes. É, ou passarinhos. Passarinhos aí. Mas os bentivis e tudo, vão em cima e eles não ficam muito tempo ali. Viu, Admir? Um livro desse, porque aparece muito o nome Mafutic. Meus irmãos, eu... Eu ajudei a dar muitas coisas sobre a história do Bapnik. Eu colecionei fotos e coisas. Então tem uma família Mafutic na Argentina. E agora em maio veio uma prima casada com Miguel Angelo de Lobo. Essa prima eu dei um livro que levaram para a Argentina. Opa! O livro está na Argentina. Para a família Mafutic, dá uma olhada, porque aqui está o nome do meu pai. A sede foi, foi lá em casa, a primeira sede do Baipendi. A Prefeitura saiu lá do prédio em 41. O Papaiago Lobo do Baipendi em cima. Era o fórum em cima. Embaixo era a Prefeitura. E ficaram até 47, 6 anos lá na nossa casa. Então eu lá, já entrei em 41, entrei no Baipendi ali com 15 anos. Participava das reuniões. Teve uma reunião que eu até nem pude votar porque eu não era sócio contribuinte. Era sócio ligado ao meu pai, né? Como é? Filho de sócio. E jogava futebol já em 43. Eu tenho fotos de 43. Com 17 anos já jogando futebol. O nosso primeiro juvenil. Isso tudo eu dei para ele. Então o livro eu dei para os argentinos levaram. Ou entendeu? É, dá para entender. É um prazer em receber um livro desse. E aí também está a história... Está a história daquela parte da família... Olha, essa é a minha cara metade. É, é, é. É, é. O livro lá na frente. Amadeu trouxe um brilhante livro para o opa dele, não? É, do Baipendi. É, do Baipendi. História do Baipendi. A família... Ele trocava bolão no Baipendi. É, deve estar aí. Família Bartel ali tem uma parte da história. É, ali dentro. Porque os Barter participaram da Sociedade Atiradores, né? Os Walter. O meu cunhão é parecido ou não? É, e o velho Barter. O velho? O velho, está tudo aí. O velho foi um dos fundadores do Atiradores. Ele tinha arma. Eu conheci o velho Barter. O velho Frederico. Pritz Papo. É, eu conheci o velho Barter. Olha, eu não conhecia ele assim, não. Eu estou com 83. Eu estou com 83. Eu conhecia a sogra da minha irmã, dona Catarina Bartel, que era a mulher do Pritz Papo. Essa morreu depois, já que a minha filha era, minha filha, minha irmã era... O cemitério. Tinha uma olaria ali perto do cemitério. Antigamente. Hã? Antigamente. Sim, o começo deles. Depois vieram para cá, não sei onde aqui. Eles tinham lá no cemitério. Nós ia... O guri ia pegar barro para fazer pelota para a xilóida. É, é. É, é. Agora eles tinham ali perto do posto, irmão. Eles todos desaparecem com o tempo e nós levamos juntos na memória, né? É, é verdade. É, é verdade. Se não tem pessoas como esse, o Calione, está escrevendo no jornal também sobre antigamente, o esporte, né? Se não tem pessoas... E o Calione que era corredor de... Isso, corredor. Isso, o atleta. É